Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, estamos conversando com o economista José Álvaro sobre a situação do mercado de trabalho no Brasil. José Álvaro, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, justificou a queda na geração de empregos, afirmando que 2014 foi um ano atípico, porque tivemos Copa do Mundo e também as eleições. O senhor concorda com ele? Olha, eu tenho uma pequena discordância com o ministro que se refere a isso, porque eu acho que a Copa do Mundo, não necessariamente as eleições, mas a Copa do Mundo inclusive teve um efeito contrário. Conforme as pesquisas demonstravam, as obras inerentes à Copa do Mundo, a construção das arenas, da infraestrutura, geraram e continuam gerando emprego, porque tem obras inclusive que estão inacabadas, tipo alguns aeroportos e outras obras. Então, na verdade, o efeito da Copa do Mundo sobre o mercado de trabalho foi, na minha opinião, foi de geração de emprego, como, aliás, várias pesquisas propagandavam isso, pesquisas da própria divulgação do evento e tal, propagandavam esse aspecto. Na verdade, a desaceleração do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não deixou de gerar emprego, ele está gerando menos. Essa desaceleração tem a ver com crise internacional, que atinge, por exemplo, a nossa balança externa, a nossa balança comercial. O Brasil teve déficit na balança comercial no ano passado, isso tem a ver com emprego. O baixo crescimento no Brasil, na medida que você não cresce também, você tem menor necessidade de gerar empregos. Tem a ver com taxa de juros elevadas, isso tem uma incidência também. Então, na verdade, é a macroeconomia, os indicadores macroeconômicos, que levaram a esse comportamento do mercado de trabalho. Tem um fator ainda, que daí não é conjuntural, é estrutural, que tem a ver com a própria mudança na composição etária da população brasileira, ou seja, mudança de caráter demográfico, que é principalmente o fato de que a oferta de jovens em idade economicamente ativa tem diminuído no Brasil, porque há um processo de envelhecimento da população. Então, por exemplo, em Santa Catarina, o emprego em 2014 cresceu cerca de 2,7%, o emprego formal, e o crescimento da população economicamente ativa cresceu apenas 0,7%. Então, há um desequilíbrio entre a oferta de mão de obra e a sua demanda, que leva a isso e aí não tem a ver com conjuntura, não tem a ver com taxa de juros, nem com balança comercial, mas tem a ver com mudança de caráter demográfico no Brasil. Muito bem. Ainda segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, não há como gerar muito mais empregos, pois a taxa de desemprego no Brasil está em 4,8%, a menor da história. Eu pergunto, como é que o senhor avalia o nível de desemprego no Brasil? O ministro está certo? Acho que sim, eu estou de acordo com ele, porque na medida em que durante anos a fio o Brasil gera emprego, gera milhares e eventualmente até milhões de empregos, como aconteceu em 2010, por exemplo, empregos formais, e ao mesmo tempo a oferta de trabalhadores diminui em função de mudanças demográficas, obviamente que há uma redução da taxa de desemprego, que de fato ele tem razão em algumas regiões chega ao tal do pleno emprego, porque essa de 4,8%, por exemplo, diagnosticado pelo IBGE em dezembro, isso é pleno emprego, o que significa que toda pessoa que queira trabalhar tem lugar no mercado de trabalho para aquele salário vigente e obviamente isso leva a uma necessidade de menor geração de emprego em termos numéricos. Quando o Brasil tinha cerca de 12, 13 milhões de desempregados na década de 90, obviamente que o potencial de geração de empregos quando a economia retomava era maior do que hoje, porque hoje está longe de ter um número como esse de desempregados, 4,8%, 5% segundo o IBGE, 10% segundo o Diese, sobre a população economicamente ativa do Brasil, em torno de 100 milhões de pessoas. José Álvaro, alguns estados brasileiros, como Santa Catarina e Rio de Janeiro, vivem uma situação de pleno emprego. Eu gostaria que o senhor explicasse quais os critérios para se chegar a esse conceito de pleno emprego e o que isso representa para a economia. O conceito econômico de pleno emprego tem a ver com os fatores de produção. Então, trabalho, capital, tecnologia, terra. Os dois principais fatores de produção são trabalho e capital. No Brasil, atualmente, quando se fala em pleno emprego, está se referindo ao fator trabalho. Então, há uma controvérsia, um debate entre os economistas e demais profissionais na sociedade brasileira se o Brasil tem ou não um pleno emprego. Na minha avaliação, pegando, por exemplo, a taxa de desemprego calculada pelo Diese, que ainda é de 10% da força de trabalho, eu diria que não há pleno emprego no território brasileiro. Você tem pleno emprego, ainda que o conceito econômico não aceite essa definição, mas você tem pleno emprego em algumas regiões. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, claramente, existem muitos municípios onde o que vigora é o pleno emprego. Quais os sintomas disso? Ora, o patrão está reclamando em meses de negociação que não estão em mão de obra. O trabalhador está cada dia mais relaxado, no bom sentido, mais tranquilo em relação ao seu emprego. Ele não tem medo de perder o emprego. Por isso, inclusive, que a mobilização sindical aumentou, porque ele fica mais corajoso nesse momento. Uma faxina custa R$ 150, sintoma também de que tem pleno emprego. E as taxas de desemprego estão no nível mais baixo da história, então pode-se dizer que nesses locais tem pleno emprego. Infelizmente, isso não é uma situação ainda para o território nacional como um todo. Mas o certo é o seguinte, nós passamos, por exemplo, em 2014, pela chamada recessão técnica, dois semestres seguidos com o decréscimo do PIB. Agora, uma recessão sui gênero, inusitada na história, porque nós tínhamos uma situação onde todo mundo que queria trabalhar, em boa parte do país, tinha emprego à disposição. Certo. Com as alterações nas regras do seguro-desemprego anunciadas no final do ano passado, o governo pretende corrigir distorções e também amenizar o problema da rotatividade. Eu pergunto qual é que é o impacto dessa medida sobre o mercado de trabalho? Eu acho o impacto negativo, ainda que a intenção tenha sido boa de resolver o problema da fraude do seguro-desemprego, que realmente é um problema que eu reconheço que existe, tem que ser corrigido com fiscalização. Não é justo que patrões e, às vezes, até trabalhadores matem a galinha dos ovos de olho do seguro-desemprego. É algo extremamente importante para o trabalhador brasileiro. é uma conquista da sociedade brasileira e tem que ser fiscalizado, portanto, a fraude. Mas o certo é o seguinte, a medida, do jeito que foi tomada, ela penaliza os mais pobres. Como nós temos no Brasil uma rotatividade do emprego muito grande, para terem uma ideia, segundo o DIESE, pegando dados de 2013 da RAIS, 43% dos trabalhadores em 2013 saíram do emprego antes de seis meses. Então, o que é que acontece? Na medida em que a medida provisória aperta o acesso ao seguro-desemprego, estabelecendo, por exemplo, na primeira vez, trabalho seguido de 18 meses, em 24, 18 meses o trabalhador tem que ter trabalhado para acessar o seguro-desemprego, o que acontece? Acaba se restringindo o acesso dos trabalhadores. O DIESE fez uma conta, inclusive, dizendo o seguinte, se a gente utilizasse as regras da medida provisória para a situação em 2013, ao invés de ter 3,2 milhões de trabalhadores que não poderiam ter acesso ao desemprego, esse número de pessoas que não poderiam ter acesso ao desemprego subiria para 8 milhões. Então, há uma restrição e que atrapalha muito os trabalhadores, especialmente os mais fragilizados. Eu acho que o Brasil teria muita coisa para fazer, do ponto de vista fiscal, antes de mexer em direitos previdenciários. Quer ver um exemplo? No campo tributário, o Brasil tem que cobrar imposto de grandes fortunas, por exemplo. É um debate que o Brasil não enfrenta. E aí o governo toma medidas desse tipo, ataca setores que pouco podem se defender. Felizmente, a gente tem liberdade sindical, tem sindicatos organizados, centrais, que podem ainda reagir, como está acontecendo. Mas acho que são medidas erradas e que vão na contramão das necessidades do Brasil. E são medidas, inclusive, que estão sendo abandonadas nos países ricos. Isso é muito interessante. A Europa, por exemplo, está no sexto, sétimo ano seguido de recessão e esse tipo de medida não funcionou na Europa. Então, alguns países, como por exemplo a Grécia, o povo acabou de rejeitar o ajuste na Grécia através do voto. O tipo de país está abandonando essas ações e o Brasil está embarcando nessa. Achei equivocado. Muito bem, está na hora do nosso segundo intervalo. Nós já voltamos. É só um instante. Legenda Adriana Zanotto